E aí, pessoal? Aqui é a Mi. E eu sei que vocês estão com saudades de mim, saudades dos gameplays que eu costumava gravar por aqui, mas não se esqueçam, eu ainda estou de licença maternidade cuidando da nossa ursinha. E eu já falei sobre isso aqui no canal, basta vocês procurarem na playlist. Enquanto isso, pra vocês não ficarem sem vídeos, estamos trazendo o vídeo da série Família Gatos de The Sims 4, que foi originalmente postado lá no canal Recanto da Mi. E aí, estamos reopando aqui pra vocês, pra vocês terem a oportunidade de saberem, descobrirem de onde surgiu a Família Gatos, de acompanharem o casamento desses personagens todos, de saberem por que que o Mikael ficou solteiro e teve uma série só pra ele em busca de uma gatinha. E pra quem ainda não viu, acompanhem, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. E pra quem já assistiu lá no canal do Recanto, eu só digo uma coisa, vale a pena ver de novo. E não esqueçam de deixar o seu like, seu favorito. Um grande beijo pra vocês. E até mais! Tchau, tchau! E aí, pessoal? Aqui é a Mi em mais um episódio de The Sims 4 Família Gatos. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas novidades sobre a expansão do Retiro ao Ar Livre. Eu já mostrei pra vocês um episódio de construção, com todos os objetos e itens de decoração novos que vieram. Lá na Família Candy Gima, eu já fiz um episódio mostrando todas as roupas e os cabelos novos também que vieram. Inclusive, pra quem não viu, veja que deu maior bafão no último episódio, com direito à briga, tapas e rolos. E no episódio de hoje, eu vou finalmente levá-los para a expansão de Retiro ao Ar Livre e para o mapa lá da floresta. E vamos acampar, sim! Porque, como eu já havia dito, a Misha e o Chene acabaram casando meio que às pressas, meio que fugiram pra casar. E não tiveram direito a nenhuma cerimônia, a nenhuma celebração. Então, agora, eles vão ter direito a uma lua de mel mais apropriada. Então, deixa eu colocar aqui. Vou mostrar pra vocês como que faz pra ir lá pro lote. A gente vem aqui em Viajar. Coloca aqui em Sair de Férias com isso no celular. Como eu já tinha falado pra vocês, nós temos tanto a opção de levar pessoas da família quanto pessoas de fora. Eu não sei por que a Summer está marcada, mas não vou sair com Summer jamais, jamais. Ainda mais depois de tudo que já aconteceu. Vamos levar só o Chene. Então, a Misha vai ligar. Eu já preparei no armário deles, já planejei alguns trajes pra eles usarem no acampamento. Então, quando a gente chegar lá, eu vou mostrar o que eu fiz pra vocês. Eu tentei fazer uma coisa mais fashion pra Misha, mas não sei se eu consegui, não. Assim, ó. Nessa área de acampamento, assim. Esse aqui é o mapa do Granite Falls. Nós temos essa parte central com essa estátua que é o mascote do pacote de jogo. Aqui nós temos as áreas em que nós podemos viajar e passar o tempo que a gente quiser, de acordo com o que a gente tem de dinheiro na família, né? E aqui é uma área para nós explorarmos. Lembrando também que temos um local secreto neste mapa, como em todos os mapas do The Sims 4. Vocês podem perceber que são locais muito caros. Então, a área de acampamento são 111 simulões por dia. O retiro à beira do lago são 893 simulões por dia, mas tem 4 quartos e 3 banheiros indicado para famílias grandes. Esconderijo na floresta. Daí temos também o retiro ribeirinho. E temos também o refúgio verde. Eu fiquei na dúvida se eu utilizava as casas para a gente passar a nossa luz de mel ou então a área de acampamento. Primeiramente, eu achei que essa área de acampamento fosse comunitária, em que nós fôssemos encontrar outras pessoas aqui para acamparmos juntos. Mas não. É um lote em que nós alugamos somente para os nossos sims que estão indo viajar. Eu ia dizer para a nossa família, mas não necessariamente tem que ser família. Eu vou colocar... Eu não sei porque... Ah, bom. Esse aqui é o grupo, mas não é essas pessoas que eu quero que façam. Eu quero que vá Miss Chaney. Vou alugar por um dia, por enquanto. E eu vou colocar na área de acampamento porque eu acho que é o mais legal, por ser o mais diferente. Querendo ou não, casa, né, gente? A gente sabe que tem conforto, que tem banheiro. E eu quero mostrar para vocês como seria ficar realmente no meio do mato, sem ter nada à nossa disposição. Então, eu acho que vai ser bem legal. E depois eu quero trazer uma outra família aqui para acampar, mas o segredo eu não posso falar senão vai ser spoiler. E que droga! Eu disse que eu só queria trazer a Miss Chaney. Por que as pessoas não me obedecem? Será que eles estavam marcados e eu que não percebi daí só deixei a Summer de fora? Ai, gente, é só o que me falta. Então, vocês me dão uma licença que eu vou dar uma pausa e vou resolver esse negócio. Porque eu não quero que a Lua de Mel seja com um bando de gente junto, né? Já volto. Prontinho, já resolvi o problema. Eu já deveria ter desconfiado no momento em que mostrou todo aquele povo lá para viajar. Mas eu achei que estava só mostrando o núcleo familiar. E nada contra sair para viajar com a família. Mas assim, gente, como eu falei para vocês, esta é a Lua de Mel de Chaney e de Misha. Então, não tem por que a outra galerinha estar aqui junto. Outra coisa, eu acho, sinceramente, que o The Sims não deveria marcar todo mundo automaticamente. Ele deveria deixar a cargo da pessoa quem que eles querem que a gente leve para viajar. Mas, enfim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, o seguinte. Vocês podem ter visto que esta aqui é a nossa área de acampamento. Nosso lote de acampamento. E nós não temos nada. A primeira vez que eu vim, eu fiquei meio apavorada. Porque eu pensei o seguinte. Não tem nada. Como vou dormir? Eu achei que já tinha toda a área equipada. E aqui nós não podemos acessar o modo de construção. Porque diz que este lote não pode ser editado durante as férias. Mas a gente pode descrever suprimentos de acampamento no Poço da Guarda Florestal. Algo que eu não li quando eu vim aqui pela primeira vez. E eu fiquei apavorada. Eu digo, ah, que droga. Não vou acampar que não vai dar nada certo. Porque eu achei que eles deveriam ter já no inventário as coisas que eles precisavam. E daí eu olhei o seguinte. Caramba, eu não tenho nem banheiro, né? Então, enquanto eu estava dando uma olhada. Olha só. Aqui nós temos o banheiro. Então, nós temos tanto chuveiro. Quanto aqui um lavatório. Quanto lugar para fazer xixi. Então, este é o nosso banheiro público, certo? É aqui que eles vão utilizar enquanto eles estiverem no acampamento. Aqui que eu mostrei para vocês, no mapa, é a área circular com aquela estátua. Então, na verdade, tudo se conecta a isso. Então, aqui nós temos os outros casebrezinhos, as outras casas, tá? Que, às vezes, o jogo acaba colocando randomizado outras pessoas para virem aqui para essas férias também, para a gente poder se encontrar com elas. E o mais importante de tudo, por enquanto, deixa eu ver se é aqui, é aqui, ó. Comprar suprimentos. Então, nós temos aqui comprar suprimentos, explorar bosque, ler informações de acampamento, leve-me para a hospedagem, que é para voltar para onde tu está, e leve-me para o banheiro. Vamos colocar aqui, ler. O que é o chaining? Ele está o quê? Ele está tentando ser com a mara de um monte de espelho, porque ele está sem exercícios suficientes. Então, vamos colocar aqui o chaining para colocar mais lenha. Deixa eu ver se ele pode botar exercícios. Vamos alongar-se, vamos fazer abdominais e vamos fazer flexões, enquanto a mexinha vai resolver o problema para a gente. Precisa de roupa? Troque-se em sua barraca. Encontre um belo traje de campista e volte a curtir o ar magnífico. Curtir o magnífico ar livre. Eu acho que essa é a única informação que tem. Deixa eu ver. Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa. Eu acho que não. Então, vamos colocar aqui. Comprar suprimentos. Ah, ó, aqui vai mudando. Cansou-se de ver todas essas árvores em volta? Reúna todos em volta da fogueira para se vingar um pouco delas, enquanto conta histórias aos colegas campistas. Espere até a noite para poder assustar as crianças com histórias de fantasma. Então, pelo que eu vi, as informações vão trocando aleatoriamente também, na medida que a gente vai colocando para ler informações sobre acampamento. Vamos ver o seguinte. Começando, nós precisamos de uma barraca. Então, aqui temos vários valores de barraca. Uma coisa chata, que do The Sims 3 era diferente, é que dizia quanto Sims cabia numa barraca. Aqui eu não tenho como adivinhar se a barraca cabe em 2, cabe em 3, cabe em 4, cabe em 5. Então, que pena, porque deveria ter mais informações a respeito disso. Então, eu vou ter que acabar chutando e torcendo para que na barraca caiba no mínimo 2 pessoas. A barraca fácil do campista é pequena, elegante e fácil de montar. Assim, não fica difícil de acampar. Aqui, acho que então só vai mudar o design, porque o valor é o mesmo. E a cabana portátil traz todo o conforto do lar para o acampamento. Esta barraca grande acomoda facilmente você, seus amigos e até um urso. Ok, mas novamente ele não fala em números. Não tem como saber se são 4 ou se são 8 Sims. Mas enfim, eu vou colocar esta barraca aqui. Espero que dê certo, senão eu vou ter que vir comprar mais barracas. Nós também temos as caixas de gelo. Essa caixa de gelo acessível garante que sua comida fique fria e preservada em seus passeios. Eu não sei dizer se essas caixas de gelo são aquelas também que a gente pega comida na hora, feita na hora. Tipo, aquelas comidas prontas. Mas enfim, vou botar aqui também. Vou pegar uma iluminadora panorâmica. Ah, aqui ó, essa mega caixa de gelo. Essa mega caixa de gelo eu acho que é melhor. Vou botar aqui uma mega, te ver qual que é a diferença dessa. Na verdade também é só o design. Vou pegar uma. Beleza. Eu não sei se no momento que eu botar aqui do lado... Tá, ele já tá com o seu total. Ele já tá contabilizando. Nós poderíamos botar ali umas cadeirinhas. Ah, nós temos camas também. Nós podemos dormir em cama. Uma mesa dobrável. Mesa dobrável. Quando o Lupine e o Pirro saem para acampar, ele usam a mesa dobrável embolsada. Parece uma mesa, mas cabe no bolso. Perfeita para piqueniques no meio da trilha. No meio da trilha, mas ali nós temos uma mesa de piquenique. A gente, de repente, pode comprar uma namoradeira para eles ficarem mais juntinhos, né? Eu tô vendo que esse piquenique vai ser totalmente brega, porque as coisas não combinam entre si. Olha que legal. Nós temos livros. Vamos comprar aqui uns livros diferentes. A noite em que a luz esqueceu de brilhar. Nossa, que triste. Herbalismo. Importante, porque nós temos essa nova opção agora no Retiro ao Ar Livre, que é do Sim se especializar em herbalismo. Mesa de jogos. Olha só. Recrio episódio de Pirro contra o Rio, em que o especialista em sobrevivência comemora a sua 43ª luz. Luta do dia com um atum, jogando carta com os amigos. Eu não vou comprar. Eu vou comprar mais livros, porque são livros diferentes que provavelmente não deva ter no nosso acervo normal. A da violina infantil. Nossa. Vamos comprar um violão. Vamos ver quem é que vai tocar um violão aí no nosso acampamento. O que mais? Nós temos aqui alguns ingredientes que provavelmente devam ser utilizados na grelha para fazer churrasco. Sei lá, vou comprar aqui uma batata, uma cebola, um manjericão, uma salsa. Vamos ver como é que vai ser. E depois, quem sabe, a gente vai lá pescar, pegar uns peixinhos. Será que a gente consegue fazer peixe na grelha? Ó, vamos colocar aqui. Leve-me para a hospedagem. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigada pelos pedidos. Estão no inventário. Ó, a Michi está aqui procurando. Vamos ver como é que está o Cheney. Ele está mais feliz. Ah, a fogueira é aconchegante. Legal. Ele quer abraçar alguém, se exercitar em máquina e ficar confiante. Eu acho que eu deveria ter comprado mais lamparina. Vou colocar mais lenha. Tá, agora vamos botar aqui. Vamos ajeitar o nosso acampamento bonitinho. É, eu acho que eu podia realmente ter comprado mais iluminação. Vamos botar... A barraquitia. Ah... A namoradeira. Tá, mas eu quero... Isso é uma coisa ruim. Ah, bom. Porque já que a gente não pode editar esse mundo, como é que eu vou, né, ajeitar melhor as coisas que eu quero? Tá, a caixa de gelo. A caixa de gelo a gente pode, inclusive, sentar em cima. Então, ela serve de suporte também. Temos aqui os livros. Ah, temos aqui o violão. Vou deixar aqui no canto. E deixa eu ver. O que é isso aqui? Uma peça de aprimoramento. Temos os livros, então, depois pra Misha ler. Deixa eu ver se a Misha, ela pode grelhar... Deixa eu ver. Grelhar fruta grelhada, frango grelhado, espetinhos, cachorros quentes e vegetarianos, cachorros quentes, bolos de frutas, bife e batata assada. Ah, porque eu comprei batata, salsicha com feijão, peixe frito, talvez, porque a gente ainda não tenha pescado. Mexido de café da manhã. Ah, porque aqui é os ingredientes, ó. Qualquer cogumelo. Cebola e batata, que foi exatamente o que eu comprei. Gumbo. O que seria gumbo, gente? É um lagostim. Qualquer inseto, eca? Guisado de campista. Ah, muito bom. Hambúrguer, hambúrguer vegetariano. E eu esqueci uma coisa muito importante, né? Que a nossa Misha, ela é expert em culinária. Então, ela provavelmente vai fazer umas gororobas bem gostosas pra nós e pro Channing. Vamos botar aqui pra dormir? Ler ao maná que do ar livre. Tá, o Channing eu vou botar pra dormir. E a Misha eu vou botar, então, pra ler o almaná que do ar livre. Beleza. Aqui dentro, eles também podem planejar trajes e trocar de roupa. Pra ver, tá aqui que é de noite. E quando amanhecer, a gente sai, então, pra explorar um pouco mais desse ambiente ao ar livre. Ah, que legal! Bem como eu imaginava. Então, vamos acordar o Channing. Acorde, Channing. Vou botar aqui a Misha pra apresentação alegre. Olá, amigo, sou o Ricardo, seu amigo guarda florestal. Tenho muitos conhecimentos sobre acampamento, então não deixe de perguntar se tiver alguma dúvida. Então, deixa eu botar de novo aqui no inventário, porque nós vamos vender essa barraca. Sim. E eu vou botar o Channing para ir lá comprar mais do por menos, que agora nós vamos comprar uma barraca grande. Então, pelo visto, já aprendemos que aquela barraca é apenas para um sim. Que raiva que eles não informam isso, gente! Por mais que diga pequeno, também não fica óbvio. Vamos ver. Conversar sobre sonhos. O que mais? Discutir interesses. Vamos ver se ele fala alguma coisa interessante sobre... Pedir informações do acampamento. Olha aqui, barraca. Vamos colocar, então... Colocar uma barraca rosa, né? Em homenagem a Misha. Beleza. Voltar para a hospedagem. Pedir informações, ok. O que aconteceu? Ah, é que ela está falando um pouco estranho. A Misha não gosta de estranhos. Assim como eu, consigo também não me dar muito bem com pessoas que eu não conheço exatamente. Então, a Misha puxou a mamãe. Se precisar comprar suprimentos... O que que dizia aqui? Cadê? Como uma barraca ou uma caixa de gelo vai até o posto da guarda florestal da área de acampamento. Beleza, que eu já sabia. Então, agora vamos botar aqui a nossa barraca. Vamos ver se cabe aqui nesse espaço. É uma barraca muito grande. Que legal. Então, vamos ver se deste lado cabe. Ok. E pelo que eu vi, não tinha ali para vender o... Como é que chama mesmo? Vou botar para esse canto aqui. Aquele tapetinho. Vocês se lembram daquele tapetinho que eu mostrei para vocês? Ah, ó. Como é que eu vou girar esse treco? Se não dá para editar. Uh, que ódio. Vou botar aqui mais perto então. Porque a pessoa pode, né? Sentar em cima da caixa de gelo. Eu queria que a barraca ficasse para lá. Não queria que a barraca ficasse para cá. Mas enfim. Tá, vou botar então agora para dormir e vou botar agora para ler a maná aqui do ar livre. Chega de falar com o Ricardo. Pronto. Vamos ver se agora a Misha consegue entrar. Ah, agora a Misha conseguiu entrar. Beleza. Eu não sei porque quando a gente viaja para cá é de noite. Ué, o que houve, mulher? Tá, agora ela está relaxando. Não, não quero que relaxe. Durma. O Chene. Ah, aqui a gente pode ver como é que estão eles lá em casa. Eles continuam se virando sem a gente lá em casa. Que interessante. Deixa eu ver o Chene. O Chene está quase terminando de dormir. Expediente de Boris começa em uma hora. Importante lembrar que enquanto eles estão aqui de férias, eles realmente ficam de férias do trabalho. Ah, Misha. Misha quer ir no banheiro. Onde é mesmo o banheiro? Ah, meu Deus. Aniversário já fala... Caramba, meu. Ele não pode fazer aniversário enquanto eu estiver fora? Tá doido? Tá, vamos nos orientar. Aqui é o banheiro. Usar o banheiro. Não vou usar ducha agora. Não tem necessidade. E o Chene também vou botar ele pra usar o banheiro. E daí depois quando a Misha voltar, eu vou botar a Misha pra fazer umas comidas legais. Vamos ver aqui. Preparar remédio de ervas. Olha só. Loção de alívio da tristeza. Sabugo e vagalume. Então nós precisamos coletar coisas. E um guento repelente de insetos, que é sabugo, venenoso e manjericão. Eu tenho um só. Então, por enquanto, não temos essas opções. Grelhar. Vou colocar aqui. Mexido de café da manhã. Devia ter a opção de servir, né? Mas não tem. O que mais que nós podemos fazer aqui? Deixa eu ver se tem coisas aqui pra coletar. Temos aqui alguns insetos? Não. Isso aqui não é necessariamente um inseto. O channing, ele tá com fome. Vou botar, por enquanto, então, ele para... Comer uma refeição rápida. Colocar um cereal aqui. E vou dando uma bisbilhotada em coisas que a gente pode, ó, vir a colher. Isso aqui é o quê? Uma planta silvestre. Colher. Vamos ver o que a gente vai tirar dali. E aqui nós temos cavar. Beleza. Não tem nada de vagalume aqui. Vou botar a micha aqui também pra colher. Isso aqui não é nada, né? Não, não é nada. Ah! Eu não sei quanto que essa... Ah, será que dá pra mais gente? Ah, talvez dê. Bonito, hein? Tá, micha, mas... Ah, tá bom. Vai. Vou pegar uma porção. Tá, dá pra mais gente, sim. Botar depois, então, para... O que é guarnecer? Esse já é um prato muito bom. Ele não precisa de guarneção. Achei que botou alguma coisa, tipo, lá na caixa de gelo pra guardar, né? Não tem. Esse aqui dá pra lavar? Jogar fora. Vamos ver. Não sei se ele joga na lata de lixo. Vamos ver o que o Channing vai colher. O que que era? O Channing adquiriu habilidade de jardinagem e ele colheu uma fruta não identificada. O que pode ser? Tentar identificar. Não, não vamos... Não vamos matar o Channing, né, gente? Tá doida? O que mais ele pegou? Ué? Cadê aquele negócio? Channing desenterrou o mapa do tesouro. Ó, vamos ver o que que tem no mapa do... Não, não é colocar no mundo. Não quero colocar no mundo. Tá, mas não dá pra investigar o mapa do tesouro? Certo. Vamos colocar aqui. Bater quadris. Mandar um beijo. Fazer cócegas sem piedade. Ó, o Channing já adquiriu uma habilidade de herbalismo. Muito legal. Isto parece ser um sabugo. Interessante. Vamos dar o sabugo para a Misha. E vamos ver se a Misha tem como preparar alguma coisa com o sabugo. Não, ainda não. Mas ela não precisava de um sabugo? Ah, ela precisa de dois sabugos e um vagalume. Vou colocar aqui na Misha. Onde que pega a vagalume? Ó, ele tem mais umas plantas, ó. Depois eu vou fazer essas coisas offline, para não ficar cansativo para vocês. De ficar explorando o mapa e pegando as coisas todas. Deixa eu botar aqui a Misha. Vou botar aqui para jogar fora. E vamos então... Onde nós vamos. Vamos visitar aqui, com o Channing, aquele local, aquela selva lá. E vamos ver o que tem para fazer por lá. Espero que tenham coisas legais. E depois, quando eu trouxer mais uma família para cá, nós vamos explorar o local secreto deste mapa. Não vai ser hoje ainda, porque hoje eu quero primeiro mostrar com calma para vocês tudo o que a gente pode fazer por aqui. Floresta de Granite Falls. Beleza. Aqui temos um banheiro também. Ó, temos gente aqui ao redor da fogueira. Legal. Aqui é um banheiro. Esse aqui parece um acabamento parecido com o nosso. Olha que bonito isso aqui. Ah, meu Deus! A branquela nojenta está aqui. Eu não acredito nisso. Mas que pra golina! Tá, deixa eu ver. Caixa de gelo portátil também. Bonita essa construção, hein? Adorei, adoro construções rústicas. Aqui, então, eu poderia ler alguma coisa. Eu poderia usar o banheiro. Aqui eles podem jogar xadrez. Aqui nós temos, ó, vários insetos bem legais. Vagalume. Ver vagalume. Mas não pode pegar o vagalume. Então, não adianta pegar daqui. Ó, nós temos vários troféus aqui de peixes. Na verdade, são peixes empalhados que eles mesmos devem ter pescado. Eles, eu digo, não os meus sims, né? Ah, nós temos aqui uma mesa de carpintaria. Com algumas esculturas feitas. Que legal. Vamos ver aqui o segundo andar. O segundo andar, na verdade, não tem nada. E aqui é só uma área de descanso, provavelmente, para ver a lua. Muito bonito esse ambiente. Gostei bastante. Onde está a Misha? Ah, estão todos ao redor da fogueira. Que legal. A Mirelle não vai gostar nada de saber que a Misha está falando com essa branquela azeda. Mas, enfim. Onde vai o Tim? Caramba, o que ele fez? Ele pegou a fogueira? Mas, credo, que estrega prazeres. Nossa Senhora! O que mais que eles podem fazer? Então, eles têm esse local aqui. Nós temos aqui essa cachoeira. Botar aqui. Ir pescar. Vamos ver a Misha onde mais ela pode ir. O que nós temos aqui? Cavar. Muito bonito esse local, gente. Muito bonito mesmo. Eles sempre capricham nesses mapas diferentes. Acho bem legal. Vamos ver. Tem essa área de pesca. Tem esta outra área de pesca aqui. Olha só! Nós temos um urso aqui, gente. Nós temos um ursinho pescando com uma guarda florestal. Que divertido! Quem será esse urso? Porque esse urso é uma fantasia, né? Aqui nós temos uns insetos. Será que isso aqui... Coletar insetos. Vamos ver se... Não vou botar pra pescar. Vamos vir aqui e coletar insetos. Vamos ver se a gente dá sorte de isso ser vagalume. Tentar preparar, então... Coletar mais alguns insetos aqui, ó. Tentar preparar alguma coisa aí de... É herbalismo? É herbal alguma coisa? Ela achou o quê? Um pedaço de calcário. Vamos ver. Extrair fóssil. Vamos ver o que a gente acha desse pedaço de calcário. Onde será que fica o local secreto? Aqui nós temos mais pessoas fazendo trilha. Aqui eu acho que a exploração que eles podem fazer é meramente uma trilha, meramente passear por tudo isso. Vocês podem ver que tem alguns locais que eu não posso ir, que seria o limite do mapa. O que é que nós temos por aqui? Alguma coisa? Não, só um tronco caído. Os peixes aqui são espertos demais pra Chene. Ele não conseguiu pescar nada. Pobre do Chene. Ah, Chene continua tentando. Tem que tentar. Tem que tentar, Chene. Quem espera sempre alcança, como eu digo. Olha só que musculoso menino pescando, gente. Ah, lá vem a branquela, né? Lá vem a branquela. Mas que coisa, parece que... Olha só, Lady Gaga veio também. O que aconteceu aqui? A Misha pegou três mosquitos. Tá. Mas a Misha não chegou a pegar? Vamos ver. Ela concluiu uma escavação. Mas onde que tá a Misha? Ela não chegou a pegar. Não eram vagalumes aquilo? Deixa eu ver. Será que eles saíram daqui? Ah, pelo visto, não eram vagalumes. E onde que eu encontro vagalumes? Será que somente à noite? Eu acho que o Chene não conseguiu pegar nenhum peixe, né? É, pelo visto, não. Vamos ver aqui, ó. A única coisa ruim que eu acho dessas coisas com muitas árvores é de não conseguir enxergar direito, né? Botar aqui a Misha pra fazer uma comida. Grelhar. Vamos fazer um... Um hambúrguer vegetariano, um guisado do campista. Ó, a Misha resolveu pescar. Legal. Vou botar aqui o Chene pra falar com a Lady Gaga. Volta aqui, mulher. Tá, fugiu. Então, vou botar o Chene aqui pra praticar. Enquanto a Misha faz uma comida. Deixa eu ver como é que ele tá. Ele tá com muita fome. Calma, sua esposa já vai te alimentar, meu filho. Calma. Vamos ver aqui. E sem contar que as coisas são muito longes, né? Tá? Esse aqui é um guisado campista. Perfeito. Colocar aqui pra pegar uma porção. E o Chene também vou botar aqui pra pegar uma porção. Tá bonito esse negócio, hein? Olha só a cor dele, gente. Tudo bem. Parece uma bela de uma goroba, mas enfim. Tá legal. Pelo menos assim eles não morrem de fome. São cinco e meia. Uma coisa legal no The Sims 4 é que agora eles têm a opção de poderem prorrogar as férias. Porque no The Sims 3, na Volta ao Mundo, vamos supor, se a gente tirava três dias apenas de férias, acabava que quando esse prazo chegava ao fim, a gente obrigatoriamente tinha que ir embora pra casa e não podia voltar a viajar depois de muito tempo. Tinha que ficar esperando. Isso era muito chato. Agora não. Eles perguntam se a gente quer voltar pra casa ou se a gente quer prorrogar as nossas férias. Isso eu achei bem legal. Ok, eles estão começando, porque pelo visto o Chaining tem uma necessidade enorme de... Ó, faltam apenas quatro horas de férias. É melhor começar a fazer as malas e se despedir. A minha grande dúvida é se as coisas automaticamente voltam pro nosso inventário ou se ficam aqui no local do mapa. Isso eu vou ficar sabendo depois. Vou botar depois a gente jogar com... Misha. O Chaining, pelo visto, ele tem uma necessidade muito grande de se socializar. Vamos tirar um print aqui. Bonitinho. Tirar um print do casal brincando, gente. Legal. Muito legal. No fim, essa lua de mel não teve assim tanto romance. Coitada da Misha, tá sendo picada pelos mosquitos. Porque eu queria mostrar muitas coisas pra vocês desse novo mapa. E as opções todas, as interações, as novidades. Mas enfim, acho que ficou bem legal. É um mapa que promete, pelo visto, algumas aventuras. Não tantas, porque não temos tantas opções assim. Mas enfim, pelo visto, é uma forma apenas da gente poder explorar novas paisagens e se distanciar um pouco da correria e do estresse da cidade. Então, pra quem tá buscando alguma coisa um pouquinho diferente, Olha só que pena. Como os nossos Sims continuam ativos... Ai, que bonitinha a Misha fazendo isso. Como os nossos Sims... Vamos ver se ela vai conseguir. Vai, filha, vai. Mãe tá torcendo por ti. Ah! Ela gostou. Mesmo... Já que os nossos Sims, eles continuam ativos, mesmo quando a gente não tá perto deles, o que por um lado é ruim, vocês podem ver, ó, que eles não estão conseguindo dar conta das suas próprias necessidades comigo estando fora, sem poder controlá-los. Então, fico muito triste por isso. Mas enfim, não há nada que possa ser feito em relação a isso. Vamos colocar aqui, ir para a hospedagem, porque por via das dúvidas, eu não quero, digamos que... arriscar deixar todas as nossas coisas aqui, já que eu não sei se elas automaticamente vão para o nosso inventário ou não. Ah, tem mais um inseto ali. No fim, a Misha não conseguiu coletar o vagalume, o que é uma pena. E eu não sei por que eles simplesmente não viajam, já que eles estão em outro mapa. Agora, acho que eles vão para o além, passar por uma dobra temporal, até chegarem no nosso acampamento. Normal, né? Coisas de The Sims. Mas tudo bem. Vamos, então, arrumar as nossas malas. Provavelmente teremos a opção de prorrogar as nossas férias, mas não precisamos por enquanto, porque hoje é apenas um episódio de demonstração. Depois eu vou voltar com mais calma e eu mesma vou explorar o mapa sozinho offline. Para poder ver todas as coisas legais que eu acho por aqui. Deixa eu, por via das dúvidas, já aguardar. Ué, o que que ele... Ah, ele ganhou afastamento remunerado, né? Por causa das férias. Deixa eu levar esse aqui. O que mais? Foi esse aqui que a gente comprou, né? Foi. Deixa eu ver se eles estão com fome ainda. A Cheney está com fome? Não. A Cheney não está com fome. Então, vamos ficar aqui aguardando as férias acabarem. Eu não sei se elas acabam exatamente às 22 e pouco, 23 e pouco, que é o horário que a gente veio para cá. Se vocês estão ouvindo esses barulhos, são focos de artifício que estão rolando por aqui, sei lá o que que eles estão comemorando, o que que inventaram a comemorar. Prorrogar aluguel diário de acampamento. Prorrogar férias ou cancelar e encerrar férias. Vamos cancelar e encerrar férias. Vamos voltar para casa. E outra coisa que depois eu quero conversar futuramente com vocês é sobre o futuro de Micael com Summer. Pois é, temos que decidir o que vamos fazer. Porque do jeito que está não dá mais. Eu confesso para vocês que eu comprei, inclusive, um boneco de voodoo para o Micael, para ele voodoozear lá a Summer, para também dar umas alfinetadas nela, para que ela está merecendo. Mas vamos ver. Tem muita gente pedindo para matar a Summer. Eu acho que matar a Summer eu não vou. Mas enfim, nós temos que dar um jeito nisso também. Colocar aqui o Chayne para ir no banheiro. A Misha está bem feliz, está bem animada. Eles já trocaram de roupa automaticamente por terem vindo para casa. E outra coisa que a gente tem que ver é que em breve vai ser aniversário do Boris e aniversário do Fausto também. E eu quero muito tentar celebrar lá no meu centro de convivência. Então, eu tenho que dar um jeito para ver se seria possível sim fazer uma festa por lá. Bom, gente. Hoje a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do The Sims 4 Família Gatos, mostrando para vocês, então, o novo mapa do pacote de jogo do Retiro ao Ar Livre. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei. Abriu teu vídeo. Ajuda a compartilhar nas redes sociais. Inscreva-se no canal, caso não estejam inscritos. e fiquem de olho nas novidades. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!